O terror dos modinhas Saí de casa com o desejo da vida mudar Um pequeno menor na quebrada se destacou Foco, fé, força é o que move pra continuar Trilhando meus caminhos guiado pelo senhor É, não foi fácil não, um dia pra poder chegar Onde quem pisa são poucos é só merecedor Fiz essa aqui pobre louco mesmo de Caraguá Não me escondo atrás das linhas, eu sou o guiço Isso hoje tem bailão, a freira que vai estralar Eu vou sacar do XJ, vai ser só pra não E se os cana quiser, me para pra perrecar Não pega nada, pode ir pra que eu tô habilitado Duas garrafas de Jack pra noite começar Curtindo o baile à vontade, só com o verdadeiro Nesse mundo são poucos em quem posso confiar Quem me protege nunca dorme, eu sei do meu valor Duas garrafas de Jack pra noite começar Curtindo o baile à vontade, só com o verdadeiro Nesse mundo são poucos em quem posso confiar Quem me protege nunca dorme, eu sei do meu valor Saí de casa com o desejo da vida mudar Um pequeno menor na quebrada se destacou Foco, fé, força é o que move pra continuar Trilhando meus caminhos, guiado pelo senhor É, não foi fácil não, um dia pra poder chegar Onde quem pisa são poucos é só merecedor Fiz essa aqui pobre louco mesmo de Caraguá Não me escondo atrás das linhas, eu sou o guiço Isso hoje tem bailão, a freira que vai estralar Eu vou sacar do XJ, vai ser só pra não E se os cana quiser, me para pra perrecar Não pega nada, pode ir pra que eu tô habilitado Duas garrafas de Jack pra noite começar Curtindo o baile à vontade, só com o verdadeiro Nesse mundo são poucos em quem posso confiar Quem me protege nunca dorme, eu sei do meu valor Duas garrafas de Jack pra noite começar Curtindo o baile à vontade, só com o verdadeiro Nesse mundo são poucos em quem posso confiar Quem me protege nunca dorme, eu sei do meu valor DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Sai de casa com o desejo da vida mudar Um pequeno menor na quebrada se destacou Foco, fé, força é o que move pra continuar Trilhando meus caminhos, guiado pelo Senhor Tchau, tchau, tchau